Bom galera, há um certo tempo o pessoal vem querendo saber como dropa caixas dentro do CS2. Existe, para quem não sabe, uma forma de você estar dropando as suas caixas do CS totalmente de graça e mais consistente. Então, neste vídeo eu vou passar para vocês algumas informações, tá bom? Espero que vocês gostem. O canal do NXSGO, galera, eu sinto muito, às vezes eu fico pedindo inscrição de vocês, mas é porque quando eu não peço, vocês não se inscrevem, entendeu? Agora quando eu peço, vocês já têm mais resultados, entendeu? Essa é a realidade, então mano, me ajuda aí. Estamos quase chegando a 33 mil inscritos, obrigados a todos vocês que fazem parte do canal do NXSGO. Bom, como eu falei para vocês, hoje é o dia de explicar para vocês como que você consegue ganhar caixas totalmente de graça. Literalmente, galera, caixas de graça dentro do CS2. É possível você fazer isso? Sim, galera. Para quem não sabe, existe um sistema muito legal, que é o sistema do Prime. Não sei se vocês conhecem o sistema do Prime, mas o Prime basicamente é um tipo uma assinatura que é permanente, tá? Já vou tirar as dúvidas de vocês dessa forma aí, porque tem muita gente que acha que o Prime é renovável, você tem que comprar todo mês. E não, mito, galera. Isso é mito. Você compra uma vez, você tem para o resto da vida. E outra coisa, uma estimativa feita pelo site Underworld Wets, não sei o nome do site, mas diz que basicamente você consegue recuperar o seu dinheiro de graça, de graça, em 2 a 3 meses jogando o game. Por quê? Isso é a primeira vez que eu vejo na história de todos os jogos competitivos no mundo, mano. Essa é a realidade. Que jogo que te paga o próprio valor de graça? E a partir disso você só lucra. Essa é a realidade. Por quê? Basicamente você ganha caixa, você ganha skins, e essas skins tem valores altos, galera. Quer ver? Vou mostrar para vocês, para vocês entenderem toda essa situação e para vocês não ficarem perdidos. Tem muita gente que está chegando agora no CS e não sabe dessas informações. Bom, galera, estou aqui na minha Steam, já vou abrir aqui meu inventário, certo? Aqui, guys, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é as skins, ó. R$13,00, tá vendo? Tem skins mais caras, galera. R$39,00. Essa aqui, por exemplo, R$21,00 do Tendente Michael. Essa aqui, R$34,00, tá vendo? São skins que são caras, tá ligado, rapaziada? Mas por que são caras, Dani? Porque simplesmente elas são muito comercializadas no jogo. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. R$56,00, entendeu? Não estou falando que você vai chegar e vai ganhar umas skins desse patamar aqui, entendeu? Mas você tem a chance de ganhar muitas skins. Mas o que você vai mais ganhar hoje é caixas. É caixas desse aqui, ó. Caixas do ataque de Ofidio. E, mano, se você jogar hoje, 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 começar a jogar hoje o CS, começar a querer dropar os itens, mano, nem um mês você recupera seu dinheiro. Por quê? Porque teve um lançamento, resumidamente, de uma nova caixa que se chama Kilowatt Case, tá bom? Eu estou muito próximo de ganhar essa caixa, porque eu tenho o famoso mimo semanal, certo, rapaziada? Então, basicamente, é o seguinte. Quando você pode dropar essa caixa, você, basicamente, vende essa caixa. Então, basicamente, você ganha uma caixa dessa por semana. Então, você vai recuperar o seu saldo em menos de um mês, tá bom? Mas a intenção desse vídeo é como que eu consigo dropar esses itens. Bom, rapaziada, como eu estava falando para vocês, basicamente, observa só. Você vem aqui em loja, tá bom? E aqui, como vocês podem ver, ó, mimo semanal. Você vai receber o mimo semanal da próxima vez que você subir de patente. Então, você precisa jogar toda semana e você vai ganhar esse XP. E a cada vez que você subir, você tem direito a um mimo semanal, que é uma caixa, uma skin e etc. Por aí vai, tá? Então, vamos lá, galera. Resumindo o proceder aqui, você jogando toda semana, você tem a chance de dropar uma skin legal, uma caixa legal, entendeu? Totalmente de graça do CS2. Então, isso é muito positivo, tá bom? E o último drop foi essa caixa aqui. Se eu vender no mercado ela hoje, ela não deve estar tão cara, porque o último drop não tinha atualização nem nada, né? Mas ela está R$1,29. Não é muita coisa. Essa realidade tem caixas melhores, tá bom? Que dropa. Então, tipo assim, vai muito dar sorte, tá, rapaziada? Mas a chance de dropar agora, particularmente das novas caixas agora, a kilowatt case, é bem maior, entendeu? Então, a chance é você jogar e você testar também, pra ver se dá bom, tá bom? Bom, galera, o que que acontece? Estamos aqui no Keydrop, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão conseguir dropar as caixas totalmente de graça, certo? É o seguinte, você que é novato pela primeira vez que está vindo aqui no Keydrop, você clica aqui, ó, usar o código, promo code DNX TSEGO. Quando você ativa, você ganha R$0,55 de graça, certo? Com esses R$0,55 de graça, mano, você pode abrir muitas caixas. Como exemplo, ela, a MilSpec, rapaziada. A MilSpec, tem a Ice Blast, tá bom? A MilSpec, galera, é R$0,23. Então, como você for ganhar R$0,55, você tem direito a basicamente duas caixas totalmente de graça. E nela, você pode ganhar automaticamente skin de quase R$10, R$5, e por aí vai, tá, rapaziada? É bem variado, mas vale super a pena. E lembrando, é de graça, certo, galera? É muito produtivo e muito que vale a pena, tá, rapaziada? Não sei, cada um é cada um. Galera, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui um evento bem rapidinho aqui, que tem no Keydrop, que ele vai finalizar, tem pouco tempo, tá bom? Ele vai finalizar, nossa, mano, pouco tempo, tá bom? E eu vou ter que utilizar um pouco deste saldo, entre aspas, que a gente tem. Deixa eu trocar aqui, ó, Changer. A gente tem muito saldo e eu quero ver qual skin que eu vou ganhar. R$175 mil, R$175 mil. Vamos colocar aqui, ó, R$175 mil de uma vez. Eu quero ver quantos que... E o evento vai finalizar, então eu vou ter que utilizar agora, mano. Vamos, 3, 2, 1, vamos. Ver qual skin que a gente vai ganhar, rapaziada. Caraca, mano, a gente ganhou uma WP. Boom! Meu Deus, mano. R$93 dólares. Tá suave, mano. Deixa aí que depois eu vou resgatar ela. Agora, galera, o que eu quero passar pra vocês? Estamos também juntamente ao Keydrop. Não é eu que estou fazendo. O Keydrop está dando totalmente de graça para os usuários do cupom NXSGO. Você usa o cupom NXSGO, tá bom? O sorteio, galera, são de duas facas totalmente de graça pra vocês, tá bom? E o requisito pra isso é você recarregar sua conta com 2 dólares, que é o mínimo pra você depositar. Você pode depositar mais, não tem problema. Estou te falando que eu sei mais de 2 dólares. Vocês já tem direito a participar do sorteio dessas duas lindas faquinhas aqui. E vai ser sorteado muito em breve, tá bom, rapaziada? Falta menos de 10 dias pra ser soltado pra galera. É um gozeio que eu dou pra vocês. Quer participar? Quer jogar? Joga, porque vale super a pena, tá bom? E é o seguinte, família. Outra coisa. Vamos continuar aqui, ó. Caixa diária. A gente já falou como você ganha duas caixas de graça, né? Na real, 3 quadra valve, certo? E agora a gente vai falar nada mais e nada menos do Keydrop. Aqui você consegue mais de duas caixas por dia. Por que, Daniel? Eu já até abri uma aqui agora. O tempo a me abrir a outra, falta de 13 horas. Então, tipo, é muito pouco tempo, tá bom? Você basicamente consegue abrir duas por dia. É 26 horas, né? Que dá pra passar mais ou menos. Que são 13 horas. A cada 13 horas você consegue abrir uma. São só 23 horas. Um dia e duas horas, mais ou menos, você consegue abrir duas caixas de graça. E se caso, aventuras, você pegar e abrir caixas, fazer depósitos, recargas, brincadeiras, você automaticamente consegue abrir novos níveis, tá bom, galera? Vamos pôr aqui que você faça todos os níveis e chega no nível 11. Eu quero ver o que tem de skin no nível 11, rapazes, de graça. Tem aqui um voucher de 3 mil dólares, nada mais de 15 mil reais. Nada mais. 2 mil, 1.500, 250, 150. Olha só, só caixa cara. A Lori, a Vice, Bloodsport, totalmente de graça, rapaziada. Meu Deus do céu. Imagina você ganhar uma caixa dessa de graça. Isso é sonho demais, mano. Você vai sair daqui bolado, bolado. Rapaziada, ó, basicamente é isso. Eu ensinei vocês a ganhar na Steam. Eu ensinei você a ganhar no K-Drop. No K-Drop você vai ganhar mais de 5, 6 caixas de graça se você for novato. Se você participa do sorteio, já pensou que você ia ganhar 6 caixas de graça. Participa do sorteio. Ainda ganha uma faquinha pra casa. Mano, é muita vantagem. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Não esquece de se inscrever nesse canal, rapaziada.